Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. Oi, André, tudo bem? Tudo? Eu não gosto muito de me comunicar, pois tenho muita dificuldade. Gente, dificuldade de se comunicar, bom, o que seria essa dificuldade de se comunicar? Porque aqui abre margem para a gente entender de diversas formas. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizerem, eu tenho dificuldade de me comunicar porque a pessoa é tímida. Então, ela tem dificuldade de falar, de se expressar. Ela sabe falar, ela não tem coragem de falar, ela tem vergonha de falar. Então, não é que ela não saiba falar, não saiba se expressar adequadamente, sabe? E já conheci casos de pessoas que falavam que tinham dificuldade de se comunicar, mas elas não eram tímidas. É que elas tinham dificuldade de expressar aquilo que elas estavam querendo dizer. Então, elas não conseguiam ter clareza na comunicação. O que elas diziam ficava, às vezes, muito assim, informações jogadas, que abria margem para várias interpretações equivocadas, sabe? Uma pessoa que não tinha coesão no seu raciocínio e na forma como se expressava. Então, primeiro, a gente teria que entender o que é esse eu não gosto muito de me comunicar, pois tenho muita dificuldade. Que tipo de dificuldade seria essa? Esse é o primeiro passo. O primeiro passo a gente tem que identificar adequadamente. Porque entre eu ter uma dificuldade de ser coeso com as minhas ideias é uma coisa, e eu ter timidez é outra. Então, são coisas bem distintas. Ou pode ser alguma outra coisa aí que não esteja enquadrada em nenhuma dessas duas hipóteses que eu levantei aqui. Eu tenho um namorado, ele também não se comunica comigo. Aí, bem, é um cego guiando outro cego, né? Fica difícil. Não aguento mais isso. Acho que ele não vai mais me querer por eu não... Porque eu não tenho nada de interessante para transmitir para ele. O que fazer? Tá. E ele? O que ele tem de interessante para transmitir a você? Então, cuidado. Gente, esse negócio aqui, ó. Eu não tenho nada de interessante para transmitir para ele. Escuta, o que é interessante? O que é transmitir uma coisa interessante? É você falar de física quântica? É você falar de Platão, Aristóteles? Falar da república, de Platão? Hum? Os diálogos socráticos? Ou é falar de algoritmo? Seno, cosseno, tangente, cálculos? Ou é falar de literatura? Tá vendo? Tô indo por diversos campos. Ou falar do direito, das leis. Falar de política, a situação do país. O que significa um país polarizado, né? Com dois grupos opostos que vivem se atacando. Ou, entende? É falar de Big Brother? É falar de filme? Ou é ficar falando tonteira? Tipo, coisa nada a ver? Ficar fazendo piadinha? O que é interessante? Aí é que tá, meu anjo. Às vezes, ah, eu não tenho nada de interessante para transmitir a ele. Bom, mas o que é interessante? É o que eu acabei de dizer. Tem gente que a pessoa vai considerar interessante um bate-papo filosófico. Tem gente que não. Vou dar o meu exemplo para você. Tem determinadas situações que eu gosto de ter um bate-papo filosófico. Tem determinadas situações. E tem outras que eu não quero saber de filosofia. Cara, eu não quero chegar num restaurante, tá comendo pizza, e de repente começar de falar de filosofia naquela rodinha de amigos ali. A não ser que a gente saísse para falar sobre isso. Então, gente, vamos ler um filósofo hoje, vamos ler, sabe, tal pensador, vamos fazer uma pizza filosófica. Ah, bom, aí o clima já foi preparado para isso. Agora, ou sei lá, né, como já aconteceu comigo, a época que eu ia para a balada. Estou lá na balada, alguém vem choramingar comigo porque quer conselho no meio da balada. Isso, já aconteceu comigo. Para mim não é interessante. Olha, eu acho super interessante falar sobre relacionamento. Eu adoro. É a minha área. Só que naquele momento, ouro, naquele momento eu não achei nada interessante. Então, a gente tem que se questionar. Isso também. Eu não tenho nada de interessante para transmitir para ele. Então, a gente começa a se reduzir. Precisa tomar muito cuidado com isso. Porque, às vezes, a gente se compara. Por exemplo, você pode ser um homem que está me assistindo agora e você se interessa muito por uma mulher, tal, que você conheceu ela num barzinho, você viu, tal, não sei o que, mandou um bilhetinho, mandou o garçom falar alguma coisa, vocês trocam uma ideia, começam a conversar, entende? O papo super vai bem, tal, aí vocês se encontram uma outra vez. E aí, nessa outra vez, vocês se aprofundam um pouco mais na história do outro, tal, e ela fala para você que ela é juíza. Tá? Que ela passou no concurso, né? Foi uma das juízas mais novas a passar em concurso, tal, pá. E aí, cara, você vai para casa e você vai com aquilo, tipo, nossa, o que que eu vou... Ah, imagina, não é para mim. Isso acontece com homem, acontece com mulher. Nossa, ah, então, não é para mim, ah, isso aqui, como que vai ser, eu vou namorar uma juíza. O que que eu vou falar com ela, inteligentíssima, passou, sabe, num concurso para juiz, cara, uma das juízas mais novas aí, pô, mina inteligente. Cara, quem disse que se ela conversou com você é porque ela te achou interessante? Se ela quisesse um juiz, ela teria a possibilidade de encontrar tantos juízes solteiros assim como ela, por exemplo. Ela não quer. Talvez ela não considere um juiz uma pessoa interessante, que tenha um assunto interessante. Ela quer justamente algo que está fora desse mundo, desse universo, que ela fica o dia inteiro nisso. Então, vamos tomar cuidado com isso. São critérios subjetivos. Eu não tenho nada de interessante para falar para a pessoa, como assim? Como que não? Seria, por exemplo, igual o meu pai. Meu pai nasceu no sítio, tem o sítio até hoje. Hoje meu pai não trabalha mais, né? As terras lá no sítio estão arrendadas para uma outra pessoa, porque meu pai já está com 80 anos, né, gente? Então, o máximo que ele tem é umas vaquinhas lá, ele vai, tira leite, entendeu? Então, está mais tranquilo, nem teria condições de ficar fazendo o serviço do sítio. Pesado, né? Para um homem de 80 anos. Mas eu vou todo final de semana para o sítio. Eu vou de sexta à noite para jantar com eles, depois vou no domingo. E o meu pai conta as coisas lá do sítio. Por exemplo, que ele saiu andar a cavalo, que conversou com fulano de tal, e fala coisas próprias do sítio, que eu não entendo. Apesar de ter crescido no sítio, apesar de ter trabalhado lá, até os meus 18 anos, eu ajudava meu pai lá. Cuidava de granja, cuidava do café, ajudava a colher café, a colheita de café na mão. E, gente, fiz muita coisa no sítio. Mas, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 43. Então, quer dizer, tem coisas que... Eu perdi isso, né? Então, eu não tenho aquela manha das coisas, das terminologias que são próprias ali do sítio, determinadas coisas. Mas eu ouço o que o meu pai está contando, entendo, e para mim é interessante. Principalmente quando ele começa a falar de coisas do passado e tal. Mas, de repente, para o meu pai, ele pode achar que eu, que então... Ele fala, nossa, meu filho, né? E eu vejo que ele fala com orgulho. Meu filho atendeu uma pessoa de Portugal. Meu filho atendeu uma pessoa que mora nos Estados Unidos, através da internet. E ele também não tem entendimento das coisas. Outro dia eu expliquei como que funcionava o site, como que as pessoas compravam a gravação privada, né? Mas eu tive que achar um jeito bem didático para falar, porque o meu pai não entende dessas coisas de internet e nem quer. Meu pai não tem celular. Então, quer dizer, olha só, eu acho que o meu pai fala para mim interessante, apesar de não ser da minha área. O meu pai acha o que eu falo para ele interessante, porque ele fica, nossa, sério, é assim que funciona. Apesar de não manjarmos, ele não manja da minha área e eu não manjo da dele. Talvez, na cabeça dele, o que ele fala para mim, talvez ele ache que não seja interessante. Por quê? Porque ele pode falar, nossa, meu filho está conectado nas últimas coisas, aí a tecnologia, né? Meu Deus, está aí antenado no YouTube, com insight, faz isso, faz aquilo. Então, talvez, eu estou pensando isso agora, não tinha pensado isso antes. Talvez, na cabeça dele, possa parecer que ele não é interessante para mim. E olha lá, se ele pensar isso, eu preciso até conversar com o meu pai, entrei em crise agora, entrei em crise, preciso conversar com o meu pai. Se ele, porventura, pensar isso, ele vai se diminuir. Ah, eu não sei mexer nem no celular, eu não sei não sei o quê, Então, eu não tenho nada de interessante para falar para o meu filho. Olha, eu não tinha parado para pensar nisso, mas esse exemplo do meu pai cai como uma luva aqui dentro desse contexto que eu estou falando. Gente, não entremos nessa. Esse conceito de interessante, a gente se diminui e a gente se coloca para baixo à toa. À toa. A gente vai cavando um buraco, nosso próprio buraco, onde a gente vai entrar nós mesmos que cavamos. Então, não façamos isso. Certo? Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre o treinamento emocional, principalmente para você que está passando por término de relacionamento, meu site, meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, está tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.